O que é que eu tenho que fazer? A publicidade ao clube, obrigado. Ora bem, mas e o que é que faz o clube? O clube é um clube que está ligado a todas as atividades ligadas com as ondas, com os esportes de ondas. O nosso objetivo, aliás, neste momento é promover, existem várias modalidades a praticar as ondas de surf, bodyboard, uma série de modalidades. E hoje, aliás, tivemos aqui uma série de conteúdos de várias modalidades. E aquilo que nós pretendemos fazer é promover o nosso esporto junto da população em geral e termos, como é óbvio, o maior número de sócios possível. O Paulo é engolano, mas foi aqui há 30 anos que aprendeu a surfar. É verdade. Nasci lá, estive lá há muito pouco tempo, depois, entretanto, vim viver para Peniche e há 30 e qualquer coisa anos aprendi a surfar aqui. No Espetubus, curiosamente. No Espetubus, que memórias é que guarda desses tempos? São memórias fantásticas. São aquelas... às vezes faz-me lembrar um pouco algum nostalgia ao Verão Azul, aquela série, por exemplo. Exato. Porque nós éramos um grupo muito grande de pessoas, vínhamos para a praia, vínhamos cerca de 40 a 50 pessoas, juntávamos todos num centro de Peniche e vínhamos a pé para aqui. E era fantástico. E a sua veia empresarial também se iniciou ligada ao surf? Eu ouvi falar de um intercâmbio de pranchas. Não, isso é uma história já muito antiga. Nós, tradicionalmente, comprávamos as pranchas aos estrangeiros, porque não havia praticamente surfistas em Portugal. E eles vinham para cá e, quando iam embora, tinham necessidade de dinheiro e nós íamos de comprar as pranchas. E, curiosamente, nessa altura, penso ter sido o primeiro a vender uma pranchas ao estrangeiro. Já trocou a ordem às coisas. E qual foi a necessidade da criação deste clube, Paulo? Este clube já foi criado há uns anos. Não havia uma organização local que representasse as pessoas que praticam estas modalidades de uma forma organizada, estruturada. E, na altura, foi criado o clube. É interessante que esteve agora parado durante um ano e meio. Nós, em abril, ficámos com a direcção do clube e decidimos ter um caminho diferente para o clube. O nosso primeiro evento foi um evento dedicado ao surf adaptado para pessoas com deficiência. Hoje tivemos aqui, novamente, surf adaptado. E temos também, com crianças provenientes de algumas famílias com algumas carências financeiras, nós temos-lhe a proporcionar a prática desta modalidade, porque eles não têm possibilidades financeiras para adquirir o material. E o surf, para além de prática desportiva, também é uma ótima forma de incutir um respeito pelo ambiente. É verdade. Essa é uma coisa extraordinariamente importante, porque, tradicionalmente, os surfistas são muito amigos do ambiente. Detestam que se deixe de lixo na praia, que se poluam as praias com mais práticas, com grande nível de estacionamentos, por aí fora. E a comunidade surfística, normalmente, porque o nosso meio, aquilo que nós utilizamos para praticar desporto, é exatamente o mar e as praias. E nós não podemos, obviamente, destruir aquilo que tão importante é para nós todos. E à noite? Também há muitas atividades? À noite, tipo de atividades relacionadas com surf? Sim, pois. Há muitas. Por exemplo, o convívio, não é? Todos não queremos saber. Vamos descobrir como é que esta praia é. Então vamos ver à praia à noite. Depois já aqui voltamos a conversar. Ok, ok. Obrigado. Peniche, é melhor dia ou à noite? À noite há mais movimento nos bares. Mas, mas é ótimo para ir para a praia. Peniche tem noite? A noite cá está viva? Está, está mais viva no Baleal. Mas aqui em Peniche, no verão, também... Quais são as zonas mais fortes? É aqui mesmo, os 3A's. Pá, pois é Baleal. Baleal, sem dúvida. Se eu pedisse para descrever o ambiente de Peniche à noite, conseguíamos fazer isso? É um ambiente espetacular, é vivo. Mais durante o verão, vem cá os turistas. É muito rico, é muito bom. Temos as praias, músicas, excelentes bares. Fantástico. E Peniche é melhor no inverno ou no verão? No verão, sem dúvida. Peniche é melhor dia ou de noite? É bom das duas maneiras. Quanto há bom tempo, é melhor ir para a praia. Temos sempre qualquer praia, se tiver abrigadinha, é sempre bom. E à noite temos muitos bares que dá para sair. Para vocês de Peniche, se Supertubos for considerada uma das 4 Maravilhas, vai-se festejar aqui também? Acho que sim, acho que é um marco importante, porque se calhar há pessoas que não conhecem Peniche e acabam por ficar a conhecer. E nós podemos festejar isso. Quais são os sítios que me indicaria para sair à noite, em Peniche? Três A's, Java e sobretudo Baleal. Quais são as zonas da noite, em Peniche? A zona da Ribeira. Por dentro temos bares que pouca gente conhece, mas também são espetaculares. Espécies de tasquinhas e onde é um ambiente mais familiar. E quando aparece o pessoal de fora, também se torna muito bom. E o Baleal é onde se junta tudo. A noite de inverno é muito diferente da noite de verão? É, é um deserto total de inverno. À noite é, parece Nova Iorque. Supertubos pode ser considerada uma das 7 Maravilhas Praias de Portugal. É um orgulho para quem é de Peniche? Sobretudo porque é um bocado subvalorizada. Podia ser explorada a níveis superiores, tanto como a praia como a cidade de Peniche. Eu acho que isso em conjunto ia dar uma mais-valia para Peniche. Se durante o dia em Supertubos se faz surf, por aqui o surf é outro. Exatamente, temos lindos bares cá em Peniche, mais propriamente aqui nesta zona de Peniche de Baixo. Cá se prefira um sítio mais ligado ao surf, a de se dizer, tem também o Baleal, que tem ótimos bares, e portanto arranja-se sempre uma ótima companhia e é isso que interessa. Tens razão, Sérgio Oliveira, à noite o surf é outro. É a festa, é a alegria. É a festa, é a outra, exatamente. Antes de continuarmos a falar com o Paulo Ferreira e terminarmos a nossa conversa sobre o clube, temos que agradecer muito, porque a seguir o momento que vão assistir com os Beatbombers, teve aqui uma preparação especial no nosso palco, com a ajuda fundamental dos Bombeiros Voluntários de Peniche. Muito obrigado, Juventude. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem, rapidamente, Paulo, vocês querem construir uma marca aqui com o vosso clube. Quais são os planos para o futuro, então? Os nossos planos para o futuro, a curto prazo, devido também ao facto de termos entrado um pouco tarde no ano, os budgets das empresas estão praticamente definidos, e nós estamos a fazer algum tipo de eventos especiais. Em agosto vamos ter uma travessia de peldro, que é aquelas pranchas grandes com as pagaias, e a travessia da Berlinga para Peniche é muito complicada. Vamos, em princípio, também ter uma pessoa com deficiência que vai vir numa canoa, e eventualmente alguns caiaques. Depois, em setembro, também vamos ter uma prova de surf, nós fomos participar no Campeonato do Mundo de Surf, que se vai realizar aqui com eventos dentro do próprio evento, isto a curto prazo. E vamos fazer uma academia para formação de atletas de alta condição, estamos neste momento a acabar de desenhar a academia, se algo seja, e vamos dar apoio a pessoas de surf adaptado, e a pessoas que não tenham possibilidades financeiras, e nós vamos lhe dar aulas gratuitas para inserí-los de forma regular no nosso esporte. E queremos também salientar que é um clube com 500 sócios, sendo que 25% dos sócios estão estrangeiros. Exatamente, exatamente. Nós temos, neste momento, isto tem uma projeção brutal a nível mundial, e que a onda dos supertubos é considerada uma das melhores ondas do mundo, e faz todo o sentido também o próprio clube ser um dos melhores clubes do mundo. É verdade, muito obrigada, Paulo. Força para o vosso clube, e muita dinâmica é que é preciso. Muito obrigado. Continuem essa atividade tão louvável de reintegração social dos mais jovens.